Volta à Espanha! 2023, oitava etapa, vitória do Primos Roglic, agradecimento especial ao Rengo Evanopel, que nos últimos 5km trouxe para a linha de chegada. Não só o Roglic, vencedor da etapa, como o Sepp Kuss, que assume a camisa vermelha, e o Vingengard quebra. O Roglic agradecendo ali com um beijinho o Evanopel. Para quem ouviu a chegada do Evanopel, ele deu um xilique por algum motivo. É isso. Peguei pesado hoje. Estou pegando pesado, hein? É isso, galera. Agradecimento, Rengo Evanopel para a Iambovismo.